Olá, boa tarde. Os senadores analisaram no plenário e nas comissões mais de 40 projetos durante o esforço concentrado desta semana. Segundo o presidente do Senado, Eunice Oliveira, os trabalhos do Congresso vão voltar ao ritmo normal depois do primeiro turno das eleições em outubro. Nós votamos mais de 47 itens nesses dois dias de esforço concentrado. Então, saio daqui muito feliz e com a consciência de dever cumprir. Muito grato ao plenário, sempre atencioso, aos senadores e senadoras que sempre que convocados por essa presidência, domingo, segunda, como foi o caso na época da greve dos caminhoneiros, e agora todo mundo largou as suas campanhas para vir aqui fazer o compromisso que tem com o povo dos seus estados e com o Brasil. Então, nós saímos daqui com muita tranquilidade pela quantidade e pela qualidade das matérias que nós votamos. Nós estaremos aqui já logo depois das eleições, entre o primeiro e o segundo turno. Deputados e senadores são eleitos no primeiro turno, então não tem porquê nós não reiniciarmos todos os trabalhos na Câmara e no Senado e do Congresso Nacional já na semana seguinte à votação do primeiro turno. Então, entre o primeiro turno e o segundo turno, nós vamos trabalhar normalmente e não em esforço concentrado. E nessa quarta-feira, o Senado aprovou o projeto que regulamenta a ajuda de custo ao usuário do SUS que precisa de tratamento fora da sua cidade. Foi aprovada também a medida provisória que concede, ou melhor, que concede subsídio ao óleo diesel. A greve dos caminhoneiros em maio levou o governo a editar a medida provisória que concede subsídio de 30 centavos por litro de óleo diesel até o dia 31 de dezembro, ao custo de R$ 9,5 bilhões aos cofres públicos. A medida foi aprovada pela Câmara na terça-feira e, conforme acordo de líderes no Senado, deveria haver um intervalo de duas sessões até a votação no plenário. O presidente Eunício Oliveira explicou por que quebrou a regra. Eu vou quebrar o interstício da medida provisória, abrindo uma exceção pela presidência para que não tenhamos uma nova motivação para a greve de caminhoneiros no Brasil. A medida provisória foi aprovada e seguiu para a sanção do presidente da República, mesmo com votos contrários da oposição. O governo federal retira recursos do orçamento da União, da educação, da saúde, da infraestrutura, recursos de onde ele diz não haver para depositar diretamente no caixa, principalmente das importadoras de petróleo. É tão grave a situação, seu presidente, que as refinarias brasileiras estão com a sua capacidade de produção de óleo diesel paralisada, ociosa, em aproximadamente 25%. Os senadores analisaram também projeto que estabelece ajuda de custo ao usuário do SUS, que precisa de tratamento fora de sua cidade. O benefício vale para deslocamentos superiores a 50 quilômetros e cobre gastos com transporte, alimentação e hospedagem. Alguns senadores levantaram a dúvida. Quem vai pagar a ajuda de custo? Queriam discutir melhor a proposta na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver uma suplementação do repasse federal para os municípios, os municípios é que irão bancar esse custo adicional. Como todos os senadores aqui sabem, os municípios brasileiros já estão investindo próximo de 30% do seu orçamento com despesas de saúde. Uma emenda de redação deixou claro que a União vai bancar o benefício. O projeto foi aprovado e agora vai ser analisado pela Câmara. O tratamento fora de domicílio já existe, está preceituado numa portaria, a portaria 55 do Ministério da Saúde. Nós só estamos transformando essa portaria em lei para evitar contingenciamentos e cumprindo o que diz a Constituição, que saúde é direito de todos e dever do Estado. O plenário aprovou ainda o projeto que incentiva o uso de bicicletas nas cidades, que segue para a sanção presidencial, além da indicação de Carlos Alberto Rebelo Sobrinho para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários. Destaque na opinião pública e nos programas de governo dos candidatos a presidente, a crise na segurança pública afasta investidores e tem efeitos negativos sobre as finanças do país. Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos nesta quarta-feira. Contrabando, tráfico de drogas, número de assassinatos maior que os de países em guerra. Além da crise na segurança pública, a escalada do crime causa prejuízos também para a economia do país. Segundo a Secretaria de Estudos Estratégicos da Presidência da República, os números chegam a quase 4,5% do nosso produto interno bruto. Para os senadores e convidados da Comissão de Assuntos Econômicos, é preciso analisar as experiências dos estados e regiões no enfrentamento do problema. Nós estamos em uma guerra urbana há alguns anos. Os números são alarmantes, mais de 60 mil pessoas sendo assassinadas. Qual é o papel dos municípios e do poder local na questão da segurança pública? Esse é um debate que nós vamos ter que enfrentar. O professor da Universidade de São Paulo sugere um modelo de parcerias público-privadas para o financiamento do Sistema Único de Segurança Pública. O BNDES entraria como um elemento garantidor desse investimento que volta ao doador no caso de não engajamento do operador público. Já o especialista em segurança pública alerta. Um cenário de crise econômica é preciso aumentar a eficiência em todos os níveis. Nós não vamos ter muito dinheiro, não tem mais dinheiro mais para nada na nossa crise. Só tem uma maneira de você encontrar dinheiro, se tornando mais eficiente, fazendo a mesma coisa com menos, tá certo? Então, esse é o grande problema dos gastos de segurança pública. E é muito importante que a Comissão de Assuntos Econômicos também discuta a segurança, porque o custo da segurança impacta o orçamento do país e a insegurança afugenta investimentos que poderiam ser destinados aqui ao nosso país. Você já ouviu o termo desalentado? A classificação é aplicada a pessoas que estão desempregadas, mas que, por algum motivo, não estão à procura de trabalho. A palavra não é muito conhecida mesmo, mas o número de pessoas nesta situação não para de crescer. Teura Ferreira tem 30 anos, é fisioterapeuta e faz especialização em osteopatia, um método que utiliza as mãos no tratamento terapêutico de dores no corpo. Ela está em idade ativa e condições de trabalhar, mas no momento não está procurando emprego. Não estou procurando porque, primeiro, a minha prioridade é o meu filho, né? Ele tem um ano e oito meses e, no caso, na minha área, é muito difícil de eu achar um emprego que tenha um salário, que realmente vale a pena, né, de eu deixar meu filho numa creche, deixar de ficar com ele para poder trabalhar. A Teura faz parte de um grupo classificatório chamado de desalentados. São pessoas que estão desempregadas, mas que, por algum motivo, não estão mais procurando emprego. Quase 5 milhões de brasileiros estão nessa situação, um universo que não para de aumentar. Desalento mostra o desencanto de algumas pessoas em procurar emprego, seja porque elas não encontram emprego, seja porque elas se consideram ou velhas demais ou novas demais para ocupar uma vaga, ou porque elas se consideram até capacitadas demais ou capacitadas de menos para aquela vaga. Então, para o que elas podem trabalhar, não é uma vaga no momento. Então, elas simplesmente desistiram. Para o especialista e professor de economia, Carlos Alberto Ramos, um motivo para a desistência seriam os custos da busca por emprego. Muitas vezes as pessoas não têm custos, não têm dinheiro para acar com esses custos. Por isso existem seguros de desemprego. Seguros de desemprego em todo lugar do mundo. No Brasil tem o FGTS e tem o seguro de desemprego. É, teoricamente, para possibilitar que a pessoa que está desempregada tenha dinheiro suficiente para viver bem o seu padrão de vida e, além disso, procurar emprego. Entre os estados brasileiros, Alagoas e Maranhão registraram a maior taxa. Somente a região nordeste concentra mais de 60% dos desalentados do país. Mas quais seriam as soluções? O economista lista algumas possibilidades para reverter o quadro. O primeiro passo é o crescimento econômico. Depois são alterações na legislação trabalhista que, de alguma forma, permitam contratar melhor, contratações mais rápidas. E, por último, o mecanismo de intervenção que, de alguma forma, que se denomina intervenção, intermediação da mão de obra, que, de alguma forma, coloque aos desempregados, aquelas pessoas que estão procurando emprego, disponibiliza informações sobre que lugares, em que lugares, em que setores, em que profissões estão gerando vagas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Saiba mais. Se Jaiba mais. E agora? E aí 果TER Legenda Adriana Zanotto